A CIDADE NO BRASIL A questão é como vamos fazer o CIDADE NO BRASIL Devo declarar-nos que tudo aquilo que será especificado agora pode mudar o caminho para mais ou menos Nós não podemos assumir uma responsabilidade que venha a comprometer a saúde da população Deus quer a vida de todos e quer também a saúde de todos Daí a nossa responsabilidade Só assumiremos aquilo que nos vou permitir o fazer E pelas autoridades que tem a responsabilidade sobre a saúde de nossa população E vamos realizar-nos neste ano de 2021 Com as eventuais restrições, mas com a disposição de viver intensamente em cima A CIDADE NO BRASIL Obrigado.